Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória Precipitó no mar vermelho, o cavalo e o cavaleiro O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar Pois foi Ele neste dia para mim libertação Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai o honrarei O Senhor é um Deus guerreiro, o Seu nome é onipotente Os soldados e os carros do faraó jogou no mar Seus melhores capitães afogou no mar vermelho Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Afundaram como pedras e as ondas os cobriram Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte No lugar que preparastes para a vossa habitação No santuário construído pelas vossas próprias mãos O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Não droit Production Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória O Senhor que fez brilhar a sua glória م Obrigado.